Férias de verão na praia No capítulo anterior Amor! Amor! Acho que eu fui exagerada demais, não fui Tá repreendido, senhor? Cabeça assim, ó! Despelando Igual a cobre Fedendo igual o gambá É o quê? A gente tá no fracasso Ô rapaz, relaxa Você tá com seu irmão barril Seu minhoca do mime, homem de preto Eu batei, rapaz Arregue aí, seu corpo Se divirta agora com O capítulo de hoje Ah, meu Deus, eu tô já Vendo o bicho aqui, vocês vão me bater Meu irmão! Eu achei Agora mesmo que um ouro, chega Tá iluminando no sol, eu bati, rapaz Ah, já peguei visão, isso aqui é pra cozinhar Mas cozinhar o quê, rapaz? Isso aqui se chama percussão A gente vai ficar rico Eu vou meter logo dessa Oi, eu vou tocar E você vai cantar De do meu gás Só pra ver seu cusil no carro Seu cusil no par Seu cusil no par Parou! É um assalto, playboy! Vai passando tudo que você tem que parou aí no seu desgrama aí, meu parceiro Você não dá sorte nesses projetos nossos Rapaz que fez cura da porra Só pra ser assaltado, homem Bora, vai passando tudo aí, parceiro Peraí, peraí, peraí Você é percussonista aí, cabeça Eu sou Você toca, hein? Eu toco Então toca pra mim aqui, vai lá É brincadeira Ó, vou dar uma moral, vou chego Se você meter o clássico da Bahia Eu não vou te roubar Pega a percussão aí, vai Força e pudor Liberdade ao povo do Pelô Pelô Peraí, parceiro Eu me arrepiei todinho aqui, cabeça Eu conheço essa virada, meu irmão Essa virada ali se chama René Descartes René Descartes René Descartes E só teve um cara capaz De criar e fazer Essa virada aí, parceiro Sacorote e tamborim Sacorote e tamborim Sacorote e tamborim Sacorote e tamborim Era um cara virado na porra Era um cara gênio Agora também era vagabundo, meu irmão Largou a família Pra ficar tomando uma Nos botecos da vida, cabelo Isso lá foi um delicado Agora é porra que foi, rapaz É que o pai da gente Que levou a gente por causa da cachaça também Só mesmo, meu irmão Neguinho Olha pra mim aí, César Olha pra ele Peraí, parceiro Eu tô reconhecendo esses traços afros Ele tá reconhecendo Se goste mais aí, cabeça Porra, meu irmão Velho, você com esse gênio estético Fazendo a virada René Descartes Virada René Você é filho do cara, meu irmão Filho? Você é porra Eu tenho certeza Você conhece meu pai? Conheço E ele tá metendo uma música Da desgrama ali na rua, cabeça Música? Então ele é um cantor rico, né? Ó Ele mete um somzinho de vez em quando Não tá ligado, Pilete? Agora eu vou apresentar ele pra você E vocês passam Bora, bora, bora Basta na minha frente, velho Bora, bora, bora Eu sinceramente não vi vantagem nenhuma Vim pra praia Só tem que te dar levar Olha como eu tô horrível Todo queimado Que merda, rapaz Eu também não vi vantagem nenhuma Porque eu tô aqui morrendo de fome, Sarah Pelo amor de Deus Tá com fome? Mate um boi e coma Só que eu vou comer você, né? Idiota Você tá me chamando de chifruda? Não Você tá me chamando de co... Eu vi, você falou... Não falou que eu sou corno? Você falou que eu sou corno? Oxi Eu tô estressada aqui, morrendo de fome Na fome que eu tô aqui Pra você ter um ideia Eu comeria 15 acarajés Eu comeria 20 acarajés Já ficou assim Aqui assim, mas rapaz Amor, eu tô com fome Pra você ter outra ideia Na fome que eu tô Eu comeria 10 quilos de queijo Rapaz, eu não tenho dinheiro pra tudo 10 quilos é muito dinheiro Você quer que eu tire de queijo daqui? Eu tenho uma ideia pra você melhor Eu trouxe só a comida Eu trouxe a minha comida? Eu trouxe a minha comida Você acha que eu sou o namorado otário, né? Eu sou o namorado que investe na mulher Pô, eu trouxe a minha comida pra você Você trouxe o que pra mim? Rapaz, o que eu trouxe é a glicose Glicose Glicose? Ai, amor, como você adivinha? Eu passei o dia todo desejando Um bolo grandão de chocolate Com aquela cobertura gostosa Os brigadeiros Para a banana não, gente Aqui é a glicose que eu tô falando É pirulito, ó Chupa Pirulito pra mim? Chupa logo Bota na boca aí, ó Pronto Já não vai desmaiar Chupa devagar que o safado fica tudo olhando Tá olhando pra onde? É o que? Olha pra aqui Porra Não, eu não gosto de ver essas porra não Eu odeio ver essas coisas na praia não Você não gosta de ver? É, eu não gosto não Você não gosta de ver? Eu não vim aqui pra ver isso Não se preocupe, amor Já que você não gosta de ver nada Eu não dou o que é pra você Vai desce, vem Eu falei que não gosta Pera aí Pera aí O que você vai fazer? Oh, meu Deus do céu Calma Oh, meu Deus do céu Oh, tu gostou? Mas isso aqui é por que, rapaz? O que os olhos não vê, o coração não sente Boa Boa É por aqui, é Doente, amor Procurei mesmo a vida noturna É fina aí pro menino É fina aí É fina aí Cê é coroa de tamborim Martins PTA charlatão Olá, rapaz Tenho uma surpresa pra você, homem Achei seus fios aí, ó Porra aí, ó Você tinha perdido quando? Você abandonou mesmo As meninas aí, ó Porra Fale, meu filho Eu sempre quis falar uma coisa pro senhor Boa Pode falar Eu sei, ó Eu sei que eu errei A vida toda Porra Deixei vocês passar fome Porra Mas Fala em tudo o que vocês quiserem Na minha cara Porra 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 Não tem coragem não Fala aí, né Pai Minha data é real Fala logo aí Vai, pai Vai, meu irmão Bem que eu queria te dar Eu iria te dar Mas Se eu não tivesse gastado Com a danada aqui Pô Aqui dava Aqui dava Que eu ia ser que era homem, menino Agora você ligou Olha aqui que porra Pois é Quando eu vim na rua Eu falei, porra, igualzinho os traços Olha aí, levanta a cabeça Olha aqui que porra Igualzinho, velho Olha aqui, ó Cara de um fosse um do outro Da porra Meu filho Eu também pareço, né Porra, homem Me desculpe Você vai achar no lixo Ô, rapaz Pera aí Vai achar no lixo Calma, calma É muita emoção nesses dias, menino Calma Que você está comigo Mas o que que é Quando ele está comigo O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui a Nebep Eu tenho dez casas Aluguei vinte São João eu tenho quatro Aluguei três Hoje eu vou levar você pra minha casa Aí eu vou fraternizar A porra lá em casa, rapaz Todo mundo pra minha casa Bora, rapaz Tem que morar Eu nem sou felicidade, rapaz Quando eu chego Da de seta Da de seta Desgraça, rapaz Bora, bora, bora Respeite os adultos Pau Porque esse aí É como se fosse seu tio É isso aí, pô Aí, ó Faz desse aí, ó Não dá o pão, mas dá o cartilho É isso aí, ó Chegamos Já? Chegamos Você mora aqui nesse casão, é? Não, só nesse casão, meu filho Ali, ó Ali é meu ali também, ó Pai, ó Aquela crega ali eu deixei pra ir pegar Aquela dali de cima da janela eu deixei pra ir pregada Eu tenho aquela dali também Eu sou miserável, rapaz Vem cá É uma casa mesmo é um presídio Você tá cego? Oi Hoje todo mundo vai beber cachaça Tá pronto? Tá Bora pra ir bom Continua Amanhã Às oito horas da manhã Não perca Agora Luci Viagem